Olá, primeiros anos! Tudo bem com vocês? Primeiro A, primeiro B. Hoje nós vamos aprender uma lição nova. Então, corram lá e peguem a cartilha com capa de cor laranja e abram na página 144, que é a lição Leão, leões, maçã, maçãs. Vamos acompanhar junto com a professora para aprender como se faz o tio direitinho, como nós temos plurais diferentes. Vamos lá? Então, aqui a professora preparou a lousa para mostrar para vocês algumas formas de plurais que nós temos. Mas antes disso, a professora vai relembrar como nós devemos fazer o tio certinho. Lembrem que o tio tem que ficar em cima da vogal. Então, se eu coloquei lá a vogal A, certo? Eu vou colocar o tio, subo e faço igual uma cobrinha, certo? Essa é a forma certinha de fazer o tio, sempre em cima da vogal, não é lá em cima do M, em cima do S, não, não. Então, a professora vai apagar aqui e nós vamos começar a entender outras formas de plurais que nós temos. Nós aprendemos que se eu tenho uma casa, eu tenho duas casas, mas existem outras formas de falarmos outras palavras, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui o âns, se eu tenho um irmão, se eu tenho dois irmãos, certo? Eu só acrescentei o S. Eu tenho uma mão, eu tenho duas mãos, eu tenho cidadão ou cidadãos, eu só acrescentei o S, que é um plural que nós já explicamos para vocês. Mas, nós temos outras formas, que é o ôns, que é do leão, leões. Então, eu tenho lição, lições, eu tiro e coloco ôns, certo? Eu tenho fogão, fogões, gões. Estão vendo? Eu tenho um caminhão ou eu tenho dois caminhões, certo? Eu tenho um leão ou eu tenho muitos leões. Estão vendo? Não é só acrescentar o S. Eu tenho um limão ou muitos limões, certo? E nós temos também o ã, que vira âns, não é A. Lembra? Quando nós colocamos o tio em cima, o som muda, ele fica mais nasal. Então, ele vai ficar ã. Lembra da historinha da árvore, que cai a maçã? Então, ã, âns. Eu tenho uma maçã ou duas maçãs. Fã ou fãs. Irmã, irmãs. Romã, romance. Eu também só estou acrescentando S, certo? E nós vamos treinar agora com as frases. A professora deixou algumas frases aqui para saber se eu coloco singular a palavrinha ou a palavrinha no brilho. Vamos lá. Devemos lavar as mãos. Eu só tenho uma mão? Como eu tenho que colocar aqui, pessoal? Isso, mãos. Então, eu vou colocar mãos. Onde eu coloco o tio mesmo? Em cima do A. Ah, muito bem. Mãos. Hoje, olha o H, maiúsculo. Decolaram. Muitos. Se são muitos, eu já sei criar a palavra no plural. São muitos. Muitos. Aviões. Como é mesmo? Aviões. Aviões. Muito bem. A-vi-o-ns. O tio em cima do I. Em cima do O. Certo? Certinho. Não esqueçam que é apenas um pinguinho, não é uma bola. Um pingo aqui do I. Certo? A mamãe fez uma torta, ó, torta com muitas, se é muitas, eu já sei que é plural. Maçã. Com muitas maçãs, fica estranho, está errado, não é? Muitas maçãs. Muito bem. Então, eu vou completar com a palavrinha no plural. Eu coloco o tio em cima do S? Não, é de cima do A, certinho. Ó. Cedinha. Tá bom? Então, essa é a lição de hoje. Treine bastante. Como eu vou saber, professora, se é um e se é um, se só acrescenta o S? Nós temos que treinar. E treinar muito. Ler, estudar, praticar na escrita. Tá bom? Treine bastante a leitura que depois nós vamos treinar mais lá na síncrona. Ó. Beijo grande e fiquem com Deus. Tchau.